Olá, boa noite. Presidente em exercício do Supremo, o ministro Edson Fachin, recebe no Rio de Janeiro informações sobre medidas para reduzir a letalidade policial. STF decide que ações contra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por suposto Caixa 2, serão enviadas à Justiça Eleitoral. Supremo invalida trecho de lei de Blumenau, em Santa Catarina, que proibir escolas de abordar questões de gênero. Conselho Nacional de Justiça apura causas para o aumento de processos contra planos de saúde. Três pessoas que fizeram manifestação contra terreiro de Candomblé, no Maranhão, são condenadas a pagar indenização por dano moral coletivo. E ainda, a primeira reportagem da série Cortes Supremas, sobre as instâncias mais altas do Judiciário de países que integram o G20, o grupo de cooperação internacional formado pelas maiores economias do mundo. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 3 de julho, começa agora. Por maioria de votos, os ministros da segunda turma no Supremo Tribunal Federal decidiram que os processos contra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sobre suposto Caixa 2, devem ir para a Justiça Eleitoral. Repórter Carolina Chaves. A decisão foi em sessão virtual. O entendimento que prevaleceu foi de que a sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro é incompetente para processar e julgar ações contra o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por Caixa 2. O colegiado determinou o envio das ações à Justiça Eleitoral e anulou todas as decisões da vara federal criminal. Também foi determinado que Paes tenha acesso aos depoimentos dos colaboradores premiados da empresa OAS e todos os documentos conexos que o incriminem. Ao reconhecer a incompetência da Justiça comum para julgar os processos, o relator ministro Gilmar Mendes afirmou que os fatos têm relação com supostos ilícitos nas campanhas de Paes e do PMDB, atual MDB. Segundo colaboradores, teria havido negociações com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação às obras, como o Museu do Amanhã e o Porto Maravilha, envolvendo recursos para financiamento eleitoral. O ministro frisou que, ainda que entre as condutas atribuídas ao prefeito haja crimes comuns, é evidente o vínculo estabelecido pelos termos de colaboração com ilícitos previstos no Código Eleitoral. O Supremo invalidou trechos de uma lei de Blumenau, em Santa Catarina, que proibia escolas de abordar questões de gênero. O entendimento é de que a proibição viola o princípio constitucional da dignidade humana. Os detalhes com a Evne Araújo. A lei municipal questionada no STF proibia expressões relativas à identidade, ideologia ou orientação de gênero nos currículos escolares da rede pública. O dispositivo já estava suspenso desde dezembro de 2019, por decisão individual do ministro Edson Fachin. O julgamento do mérito foi realizado em plenário virtual. Todos os ministros do Supremo acompanharam o entendimento do relator, de que os municípios não podem legislar sobre temas submetidos à lei de diretrizes e bases da educação nacional. Ainda segundo a decisão, proibir que o Estado fale, aborde e debata formas de expressão do gênero e da sexualidade, especialmente nas escolas, contraria o princípio da dignidade da pessoa humana. A Justiça de São Paulo condenou a estudante que desviou o dinheiro arrecadado para a festa de formatura de uma turma de medicina da USP. Informações com Rocine Gomes. A aluna Alicia Dutti Miller foi condenada a cinco anos de prisão em regime semiaberto por estelionato. Ela desviou quase um milhão de reais dos fundos arrecadados para custear a festa de formatura da turma de medicina da USP. A sentença da Justiça também determina o pagamento de indenização às vítimas, no mesmo valor do prejuízo causado. Segundo o juiz Paulo Eduardo Baldoni Costa, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, a Ré se prevaleceu de sua condição de presidente da comissão de formatura para engendrar um plano destinado a se apossar do produto arrecadado ao longo de meses, com a contribuição de dezenas de colegas, a fim de obter lucro para si com a aplicação especulativa daquele capital. Ainda cabe recurso da decisão. O advogado Fabrício Gonçalves tomou posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele assumiu a vaga deixada pelo ministro Emmanuel Pereira, que se aposentou em outubro de 2022. A nomeação segue a regra constitucional de que um quinto dos 27 integrantes da corte deve ser composto por pessoas vindas da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. Repórter Anderson Conrado. A cerimônia de posse administrativa do novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho foi conduzida pelo presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, e contou com a presença de vários ministros da corte, entre eles as duas ministras que ocupam cargos referentes ao quinto constitucional, Maria Cristina Peduzzi e Delaide Miranda Arantes. Com a chegada de Fabrício Gonçalves, a mais alta corte trabalhista fica com o quadro de 27 integrantes completo. O ministro Fabrício traz experiência de 30 anos de advocacia, tanto para trabalhadores quanto para empresas, uma visão sólida do mundo sindical, é professor universitário e, sobretudo, um profissional de direito com visão humanista. Certamente muito contribuirá para que nós avancemos ainda mais na promoção dos direitos sociais, na proteção dos direitos consagrados pela Constituição. Fabrício Gonçalves foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, destinada à advocacia. Após a batina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, a indicação foi aprovada pelo plenário da Casa. Gonçalves iniciou a carreira em 1993, é mestre em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e professor na mesma instituição. O novo ministro reafirmou o compromisso com a Justiça Trabalhista e disse que não toma posse sozinho, mas sim com todos os profissionais que fizeram e fazem parte da história da advocacia brasileira. Sensação de responsabilidade de saber do tamanho do compromisso com o direito do trabalho e com a Justiça do Trabalho. É a sensação de que temos que respeitar a Constituição e a legislação desse país. Fabrício Gonçalves vai integrar a sexta turma e a sessão 1 de dissídios individuais do TST. A sessão saline de posse está marcada para o dia 21 de agosto. A seguir, três pessoas que fizeram manifestação contra terreiro de candomblé no Maranhão são condenadas a pagar a indenização por dano moral coletivo. E ainda, o Conselho Nacional de Justiça apura causas para o aumento de processos contra planos de saúde. Voltamos já. No Maranhão, três pessoas foram condenadas por danos morais coletivos por intolerância religiosa. Eles lideraram uma manifestação em frente a um terreiro de candomblé que, segundo eles, precisava ser exorcizado. Amanda Mustafa tem os detalhes. A decisão que condenou dois homens e uma mulher a pagar uma indenização de 5 mil reais coletivos é do Tribunal de Justiça do Maranhão. Segundo informações do processo, em abril de 2022, eles promoveram a manifestação com o uso de carro de som, faixas, panfletos e gritando palavras de ordem direcionadas à religião dos integrantes do terreiro de matriz africana. Para o Tribunal de Justiça maranhense, não há como afastar a ocorrência de dano moral coletivo em decorrência da conduta da parte ré, haja vista a agressão ao direito fundamental de liberdade de consciência e crença, bem como do livre exercício de contos religiosos. A conduta antijurídica perpetrada pelos réus afeta interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, expondo direitos humanos fundamentais difusamente considerados. Na decisão, o juiz julgou procedente à ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado e entendeu que houve situação grave de intranquilidade social, gerando danos relevantes na esfera moral da coletividade, muito além do limite da tolerabilidade, o que implica ser forçosa a condenação dos réus ao pagamento de danos morais coletivos. O pagamento da indenização pelos atos de intolerância contra o terreiro de Candomblé será revertido ao Fundo Estadual de Direitos Difusos do Maranhão. Os réus também terão que pagar custos processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Para fundamentar a sentença, a Justiça do Maranhão destacou a presença do sincretismo religioso no Brasil, isto é, o respeito a todas as religiões e crenças e a importância das religiões afro-brasileiras para a identidade cultural do país e como símbolo de resistência de africanos que vieram ao Brasil na condição de escravos, vítimas de violência e perseguição. A decisão cita manifestação religiosa enquanto direito cultural brasileiro assegurado no artigo 215 da Constituição Federal. Destaca ainda o livre exercício do direito de crença e de manifestações religiosas previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Polícia Federal faz operação contra o tráfico internacional de drogas do Rio Grande do Sul. O Conselho Nacional de Justiça apura causas para o aumento de processos contra planos de saúde. Com confirmação de DNA, a Justiça condena 172 anos de prisão. O homem que participou de um mega-assalto em Santos? Vamos conferir. A Justiça de São Paulo condenou Fausto Ricardo Machado Ferreira a 172 anos de prisão em regime fechado pelo assalto a uma empresa de transporte em Santos. Ele atuava em uma facção criminosa e teve o envolvimento em assaltos confirmado a partir de exames de DNA. Aliás, o mesmo DNA ligou o réu a outro mega-assalto, desta vez em Cidade Leste, no Paraguai. O material genético de Fausto Ricardo foi encontrado numa touca deixada no carro usado pelos criminosos durante a fuga. É acusado de participar em dois ataques violentos em roubos na modalidade conhecida como Domínio de Cidades, em que grupos criminosos com armas de guerra invadem cidades, atacam forças de segurança e provocam pânico na população. O Conselho Nacional de Justiça está mapeando as ações judiciais contra planos de saúde para estudar medidas para equalizar a judicialização na saúde suplementar. Uma pesquisa está em andamento no CNJ para identificar as causas do andamento dos processos contra os planos. No final do ano passado, o Conselho aprovou a resolução que instituiu a política judiciária de resolução adequada das demandas de assistência à saúde. Um dos objetivos da política, além da adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, é ampliação do assessoramento técnico aos juízes. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas pela fronteira entre Uruguai e Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A investigação começou em 2023, após um flagrante na região de Jaguarão, onde um indivíduo transportava em um veículo 15 quilos de skank e teriam como destino final a cidade de Porto Alegre. A APF estima que o grupo criminoso movimentou mais de 28 milhões de reais entre 2023 e 2024. Mais de 8 milhões de reais foram bloqueados das contas dos envolvidos e mais de 700 mil reais em bens foram apreendidos. A Justiça Federal no Maranhão condenou um servidor do IBAMA que exigia vantagens para deixar de aplicar multas e repassar informações sigilosas. Ana Paula Souza tem mais informações. O servidor público do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, foi condenado a sete anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e concursão por pedir propina a empresários em troca de benefícios dentro da autarquia. A sentença é da 2ª Vara Federal Criminal da Sessão Judiciária do Maranhão. Entre as condutas ilegais do analista ambiental está o pedido de propina a três empresários de São Luís que realizavam obras de terraplanagem. Eles deveriam pagar 15 mil ao servidor que deixaria de aplicar uma multa de 30 mil reais. Além disso, pediu propina de 3 mil reais a uma empresa para evitar uma suposta doação de madeira apreendida. O repasse de informações sigilosas a madeireiros sobre fiscalizações a serem realizadas pelo IBAMA também consta na lista de denúncia do Ministério Público Federal contra o agente público. E a pedido do Ministério Público Federal está sendo feita uma fiscalização sobre o uso de agrotóxicos em terras indígenas de Mato Grosso do Sul. Repórter Marcio Fontenelle. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, o IBAMA, a FUNAI e a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal fizeram uma ação de conscientização e monitoramento do uso de agrotóxicos nas terras indígenas dos municípios de Dourados e Carapó, em Mato Grosso do Sul. A iniciativa partiu de um pedido do Ministério Público Federal que acompanha o caso de uma indígena grávida que morreu em março supostamente por envenenamento, por produto usado no campo. Durante a fiscalização, foram aplicados mais de um milhão de reais em multas, além da apreensão de aproximadamente 750 litros de agrotóxicos vencidos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou um documentário que retrata o cotidiano dos indígenas que vivem nas aldeias de Pradinho e Água Boa, nos municípios de Bertópolis e Santa Helena de Minas, no Vário do Mucuri. A reportagem é de Kátia Matos. O documentário do povo Machacali foi produzido pela Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com direção e roteiro do jornalista Cid Marcos e imagens do repórter cinematográfico Bruno Lima. A equipe esteve nas aldeias para documentar as ações do programa Cidadania, Democracia e Justiça ao Povo Machacali, desenvolvido pelo tribunal. O documentário mostra ainda a vida, a história e a cultura dos indígenas. O DOC foi apresentado ao desembargador José Arthur Filho e à equipe de magistrados que desenvolveu as ações. Ver esse documentário e saber que eu tenho uma pequena participação como membro do Poder Judiciário e ajudar essas pessoas a terem os mínimos direitos me deu uma emoção muito grande. A gente reviver alguns momentos e pensar num futuro de devolver àquela gente, àquela etnia uma dignidade que nós mesmos tiramos deles é importantíssimo. O documentário mostra também a exposição da fotógrafa Cecília Pedersoli, do TJMG, que registrou todos os momentos. Foram várias emoções diferentes, a emoção de ir à aldeia pela primeira vez, de ter o contato primeiro com eles, ver como é que eles nos receberam, fazer essa troca de captar as imagens. Depois ver as fotos aqui na exposição e ver como que as pessoas não indígenas receberam. Foi bonito ver aqui no tribunal pela primeira vez essas fotos. É um dever, acho eu, do Judiciário, como um serviço público, efetivamente, de um programa público, de acolher essas pessoas e dar a elas um pouco de visibilidade. E entendê-las dentro da sua cultura, dentro da sua história, assimilando a sua cultura. O documentário do povo Machacali está disponível no portal do TJMG, na aba TV TJ Minas. A seguir, STF valida a norma que dispensa a publicação de atos de sociedades anônimas em diário oficial. E ainda, presidente em exercício do Supremo recebe do Rio de Janeiro informações sobre medidas para reduzir a letalidade policial. Voltamos já. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo, se reuniu com autoridades do Rio de Janeiro. O encontro foi para conferir o cumprimento das determinações do STF para a redução da letalidade policial no Estado. O repórter Evne Araújo tem as informações. O ministro Edson Fachin se reuniu com a Cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro e conheceu o Centro Integrado de Comando e Controle, que monitora em tempo real imagens de câmeras de policiais e viaturas em diversos pontos do Estado. Segundo o secretário da pasta, Vitor Santos, estão sendo gastos mensalmente 3 milhões de reais apenas com as câmeras corporais usadas pelos agentes públicos de segurança. O ministro Edson Fachin visitou ainda o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Rio. Após os encontros, o vice-presidente do Supremo afirmou que a ação que tramita no STF com esse tema deve estar pronta para julgamento definitivo no início do segundo semestre. Em decisões liminares, a Corte determinou o uso de câmeras corporais por agentes de segurança e a instalação de monitoramento nas viaturas, além do aviso antecipado às autoridades de educação e saúde sobre operações policiais. Injeção virtual ao plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a constitucionalidade de uma lei que dispensa publicação de atos de sociedade anônimas em Diário Oficial da União. Para o relator, ministro Dias Toffoli, a divulgação dos resultados dessas empresas em jornais de grande circulação já é suficiente para garantir o direito à informação. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros negaram o pedido do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que questionava trecho da nova lei das sociedades anônimas que alterava a anterior de 1976. A nova redação obriga as empresas a divulgar os atos societários e demonstrações financeiras apenas em jornal de grande circulação em formato físico e eletrônico. O partido queria a volta da publicação também no Diário Oficial. Mas o relator, ministro Dias Toffoli, entendeu que a tecnologia afeta a forma de como as pessoas têm acesso às informações. E por isso, segundo ele, a divulgação em jornal de grande circulação e na internet é suficiente para atingir o grande número de interessados nas informações e garantir a transparência. Nesse sentido, todos os ministros seguiram o entendimento do relator para considerar a norma constitucional. Nesta quarta-feira, vamos te mostrar mais uma decisão da Suprema Corte do primeiro semestre deste ano. Por maioria, os ministros julgaram inconstitucional as regras das chamadas sobras eleitorais, que são as vagas restantes a serem preenchidas pelos partidos em eleições proporcionais. A repórter Marta Ferreira acompanhou. As sobras são vagas residuais e envolvem as eleições de deputados e vereadores em que a escolha se dá pelo sistema proporcional, em que o voto, primeiramente, vai para o partido. Assim, a definição de quem é eleito leva em conta, nesta ordem, o quociente eleitoral, o quociente partidário e as sobras. O quociente eleitoral é definido pela soma do número de votos válidos dividida pelo número de cadeiras em disputa na Câmara ou Assembleia. O quociente partidário é o resultado da divisão da soma dos votos válidos de cada partido político ou coligação pelo quociente eleitoral. Só que nem sempre o resultado desse cálculo é um número exato. O resultado pode ser também uma fração. Essas frações são as sobras. Em 2021, houve mudanças nas regras de distribuição dessas sobras. A lei eleitoral estabeleceu que só podem concorrer às vagas da última fase da distribuição das sobras os partidos e candidatos que apresentarem as maiores médias do quociente eleitoral. Os partidos Rede Sustentabilidade, PSB, Podemos e Progressistas discutem a definição desse cálculo da última fase de distribuição das sobras eleitorais. Os partidos pedem que todas as siglas participantes das eleições sejam incluídas na distribuição das vagas, independentemente do índice alcançado. As ações começaram a tramitar no plenário virtual. O relator era o ministro Ricardo Lewandowski. Antes de se aposentar, ele votou a favor de mudar a regra das sobras. No mesmo sentido, votou o ministro Alexandre de Moraes, mas entendendo que a alteração seja válida para as eleições de 2022. Os ministros André Mendonça e Edson Fachin divergiram. Para eles, é legítima a opção do Congresso ao fixar as cláusulas para a distribuição das sobras. E a norma atual deve continuar como está. Na retomada da discussão, o ministro Gilmar Mendes destacou no voto que o legislador não previu como distribuir a sobra das sobras, criando assim uma lacuna normativa. Por essa razão, fragmentar na distribuição das sobras das sobras a cláusula de desempenho 80-20, privilegiando o desempenho partidário 80% e descartando o desempenho individual, Por quê? Por que não o contrário? A meu ver, não há imperativo normativo algum que justifique a interpretação adotada, ao passo que as distorções causadas se mostram muito evidentes. Gilmar Mendes afirmou ainda que excluir partidos e candidatos da distribuição de cadeiras sem previsão legal viola o pluralismo político e a soberania popular. Assim, seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes. Na sequência da sessão, votaram os demais ministros. Por maioria, o plenário decidiu que as regras atuais de distribuição das sobras eleitorais não estão de acordo com a Constituição, atendendo assim ao pedido dos partidos políticos, vencidos os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que votaram para manter a regra. De modo que, prevalecendo, como evidentemente vai prevalecer a posição da maioria, pela inconstitucionalidade, eu acho que nós estamos mudando a regra do jogo quando já se sabe quem vai ser beneficiado, que eu também considero problemático. Porque quando se discute uma questão em abstrato, antes do processo eleitoral, você ainda pode dizer que não sabe se está beneficiando o A ou o B. Mas depois que os nomes já estão definidos, já se sabe quem perde e quem ganha, eu acho que essa é uma interferência no processo eleitoral. Assim, a maioria do STF invalidou as regras que estão em vigor. Os ministros definiram ainda que a decisão deve ser aplicada para eleições futuras. Com isso, a decisão não vai afetar a atual configuração da Câmara dos Deputados. A justiça negou um pedido da OAB para manter o pagamento em dinheiro no transporte público do Distrito Federal. 52 linhas de ônibus da capital deixaram de receber o valor da passagem em espécie. A inovação é realidade em pelo menos seis estados. O repórter Pablo Lemos traz mais detalhes para a gente. As opções de pagamento agora são por meio de cartões de transporte e bancários, além da possibilidade de pagar por aproximação com celulares, relógios e pulseiras inteligentes. É mais fácil do que você ficar trazendo dinheiro trocado. A mudança gradual deve ir até o fim do ano. Depois disso, todos os ônibus de transporte público do Distrito Federal só vão poder ser acessados por meio eletrônico. Nessa primeira fase, a alteração afeta 52 linhas em rotas com baixo percentual de passagens pagas com dinheiro, o que representa cerca de 5% do total que circula pela região. A medida trouxe praticidade, mas gerou outra preocupação aos passageiros. Será que vai ser confiável a pessoa passar seu cartão de crédito e débito? A segurança é o principal aspecto dessa novidade. Apesar de estudos que apontam desuso na utilização de dinheiro vivo no transporte público, no ano passado circularam 278 milhões de reais em espécie nos ônibus da capital, o que ainda pode ser um atrativo para o crime. A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal vem monitorando como anda o acesso dos passageiros que ainda tentam pagar a passagem com dinheiro. A ideia também é estabelecer protocolos específicos para casos de pessoas que não têm nenhuma outra forma de pagar que não seja dessa maneira. O Ministério Público também acompanha essa mudança. Nós sabemos que é o futuro justamente isso, a praticidade, os resultados positivos com o uso do cartão. Mas nós temos que orientar e atender as pessoas, inclusive que estão à margem desse processo de digitalização ou de transformação digital. A tecnologia que inova a forma de pagamento no transporte público já é realidade em estados como o Rio de Janeiro, Goiânia, Alagoas, Curitiba e Porto Alegre, além de cidades do interior do país. A Ordem dos Advogados do Brasil chegou a pedir a suspensão da portaria que estipula o fim do pagamento em dinheiro nos ônibus da capital. Mas a Justiça negou o recurso. A OAB tem uma preocupação especial com as populações mais carentes que ainda não estão bancarizadas, que ainda não estão no sistema eletrônico, não fazem uso do Pix, dos cartões. E por isso entrou, a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com essa medida que foi indeferida pela Justiça Federal, considerando argumentos de que a legislação que entrou em vigor não prejudicou o acesso ao direito fundamental ao transporte que está consagrado na Constituição Federal e modernamente tem sido visto como um direito fundamental à mobilidade urbana. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ligada ao Ministério da Justiça, suspendeu a nova política de privacidade da Meta, que permitiu usar os dados pessoais para treinar sistemas de inteligência artificial. A Meta é a dona do Facebook e Instagram. A empresa foi notificada pelo governo e tem cinco dias para dar explicações sobre como essas informações estavam sendo utilizadas. A reportagem é de Viviane Novaes. A nova política de privacidade da Meta permitia que a empresa utilizasse fotos, textos e vídeos dos usuários para treinar os sistemas de inteligência artificial. O consumidor podia não concordar com o uso dessas informações pessoais. O caminho para fazer isso era muito difícil. É o que diz a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vinculada ao Ministério da Justiça. A ANPD identificou pontos na nova política de privacidade da Meta que podem estar em desacordo com a lei, como o uso de informações de crianças e adolescentes, dados que revelem aspectos sensíveis da personalidade, o que é considerado grave pelos especialistas. A Secretaria Nacional do Consumidor, também ligada ao Ministério da Justiça, afirma que o uso de dados pessoais dos brasileiros pela Meta, sem uma finalidade específica e transparente, pode violar leis como o Código de Defesa do Consumidor e a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O Conselho Diretor da ANPD determinou a imediata suspensão no Brasil da vigência da nova política de privacidade quanto ao uso de dados pessoais para fins de treinamento de sistemas de inteligência artificial e do tratamento de dados dos titulares para essa finalidade em todos os produtos da Meta, inclusive de pessoas não usuárias de suas plataformas, sob pena de multa diária de R$ 50 mil em virtude do risco iminente de dano grave e irreparável ou de difícil reparação aos direitos fundamentais dos titulares afetados. A suspensão vale até que a Meta esclareça a nova política de privacidade num prazo de cinco dias. A empresa já tentou implantar a mesma política na União Europeia e no Reino Unido, mas adiou a medida por causa da repercussão negativa. Em nota, a Meta informou que a abordagem da empresa cumpre com as leis de privacidade e regulações no Brasil. O devedor solidário pode assumir o lugar do credor em caso de execução em andamento e pagar a dívida sozinho, explica-se a decisão do Superior Tribunal de Justiça, é o repórter Bruno Silveira. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial, julgando que o devedor solidário que pague a dívida na integralidade possa assumir os direitos do exequente originário na execução judicial em andamento. O caso teve origem após um codevedor pagar integralmente uma dívida bancária em processo de execução e pedir para substituir o lugar do banco na ação, para que passasse a ser o único credor dos demais executados. O pedido foi aceito pelo juízo e pelo tribunal de segunda instância. Dois codevedores solidários interpuseram recurso ao STJ para extinguir o processo. Alegaram que o pagamento ao banco teria quitado o título executivo extrajudicial, não havendo mais obrigação respaldando a decisão. Os devedores ainda sustentaram na ação que o direito de regresso exigiria a propositura de ação autônoma, já que não seria possível exercê-lo nos mesmos autos da ação em curso. A relatora do Recurso Especial no STJ, ministra Nancy Andrigue, explicou que, de acordo com o Código de Processo Civil, o pagador da dívida adquiriu legitimidade para continuar com a execução do título extrajudicial. A relatora também pontuou, com fundamentos do artigo 349 do Código Civil e da doutrina, que um credor sai da relação jurídica e o outro o substitui. Mas a dívida persiste, não havendo motivos para extinguir a ação, como pediram os devedores na execução. A seguir, a gente fala sobre os 90 anos do Tribunal Marítimo no Brasil. E ainda, a primeira reportagem da série Corte Suprema sobre as instâncias mais altas do Judiciário de países do G20. Até já! O Tribunal Marítimo, responsável por julgar acidentes e fatos da navegação, completa 90 anos amanhã. A TV Justiça vai transmitir a solenidade de comemoração ao vivo a partir das 10 horas da manhã. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre as funções e a importância do tribunal. No início da década de 30, o aumento do número de acidentes em águas brasileiras indicou a necessidade da criação de um Tribunal Marítimo Administrativo. Ele foi fundado já no ano seguinte e teve o regulamento aprovado em 1934, 90 anos atrás. E o que mais motivou essa criação foi um incidente ocorrido em 1930 com o navio alemão Baden, que saiu do Rio de Janeiro sem autorização. Ignorando os avisos da Fortaleza de Santa Cruz, o comandante continuou navegando e, por isso, foi bombardeado pelo Forte da Vigia. Esse caso, em águas brasileiras, foi julgado pelo Tribunal Marítimo da Alemanha, fato que contribuiu ainda mais para a criação de um órgão especializado aqui no Brasil. Uma das atribuições do Tribunal Marítimo é julgar os acidentes e fatos da navegação. É ele que vai definir a natureza e determinar as causas, circunstâncias e extensão do acidente, indicar responsabilidades e penas cabíveis e, ainda, propor medidas preventivas e de segurança da navegação. O primeiro processo julgado pelo Tribunal Marítimo brasileiro foi o naufrágio do navio Cutter Constantinópolis, em 1934, no litoral do Maranhão. A sede do Tribunal sempre foi a zona portuária do Rio de Janeiro. Autônomo, ele possui jurisdição em todo o território nacional. É auxiliar do Poder Judiciário e vinculado ao Comando da Marinha. O Jornal da Justiça começa a exibir todas as quartas-feiras a série Cortes Supremas, com reportagens especiais sobre as instâncias mais altas do Judiciário de países que integram o G20, grupo de cooperação internacional formado pelas maiores economias do mundo. As entrevistas da série foram gravadas durante o J20, evento que reuniu este ano, no Rio de Janeiro, representantes de Cortes Supremas e de tribunais constitucionais do grupo. Hoje nós vamos falar sobre a Suprema Corte do Reino Unido. A reportagem é de Janaína Tosca. É curioso, mas o grupo formado por alguns dos países mais tradicionais do Velho Mundo tem uma Corte Suprema de apenas 15 anos de idade. É que até 2009, as funções deste tribunal eram exercidas pelo Comitê Judicial do Conselho Privado do Reino Unido, um órgão subordinado à coroa. A mudança para a Suprema Corte, uma instituição independente, é um sinal de adaptação aos novos tempos. Desde então, ela é a mais alta corte de apelação da Inglaterra e país de Gales, que tem o mesmo sistema legal. Já na Irlanda do Norte e Escócia, atua apenas no direito civil. A Suprema Corte foi criada para separar as funções jurídicas do Conselho Privado do seu papel consultivo ao monarca e oferecer mais imparcialidade e integridade ao sistema judiciário britânico. As semelhanças com o sistema jurídico brasileiro são poucas. Enquanto o nosso nasce na família do direito romano germânico, baseado em leis escritas, a Grã-Bretanha pode ser considerada a mãe do common law, um sistema onde as decisões dos tribunais pesam tanto ou mais que os atos legislativos. Ela vem, primeiro, de uma estrutura feudal. Cada um desses senhores feudais estabelecia a sua forma de solucionar as controvérsias. E aí, os magistrados, que eram vinculados ao rei, começaram a visitar cada um desses locais e foram criando um direito comum. Por isso que se chama common law. A ideia mesmo é deixar as próprias partes resolverem seus conflitos e as localidades que são mais próximas dos conflitos fazerem isso. O termo common law foi usado pela primeira vez para distinguir o direito aplicado pelos tribunais reais dos costumes locais variados. Ao longo dos séculos seguintes, os tribunais reais começaram a proferir decisões baseadas em princípios legais comuns, que gradualmente tornaram-se precedentes vinculativos para casos futuros. Essa prática de seguir decisões judiciais anteriores, conhecida como Stead Decisions, que significa manter as coisas decididas, é uma característica fundamental do common law. Cases de todos os tipos, mas nós operamos um filtro. Não há um direito automático de trazer um caso a nossa court. Nós escolhermos os casos que aplica a nós, que nós achamos as questões mais importantes. Our decisões afetam todas as pessoas no Reino Unido, sejam, por exemplo, decisões sobre a questão do Brexit, mais recentemente, uma decisão sobre a política do governo Rwanda, A Suprema Corte do Reino Unido é composta por 12 juízes permanentes, conhecidos como Lords of Appeal in Ordinary, guardiões da lei numa tradução informal. Nomeados pelo monarca, sob recomendação do primeiro-ministro, eles são selecionados com base na experiência e competência jurídica e servem até a aposentadoria compulsória, aos 70 anos. O sistema britânico é adotado também nos países da Commonwealth. Na comunidade formada pelo Reino Unido e suas ex-colônias da Ásia, África, Caribe, Europa e Oceania, é comum que decisões de tribunais superiores de uma nação sejam também adotadas pelas demais. O sistema de precedente no Reino Unido é muito incisivo, ainda assim, ele vincula bastante, ele amarra as decisões, ele faz realmente com que os julgados tenham essa constância, eles tenham mais uniformidade. Então, por incrível que pareça, apesar de lá ser dito que é um direito não escrito, por exemplo, não ter uma constituição, é muito mais difícil você modificar uma dada decisão do que aqui no Brasil, por exemplo. A própria garantia, essa crença no sistema, que também acontece nos Estados Unidos, que é um respeito muito grande pelas instituições que levam a cabo a execução do direito. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã. O Jornal da Justiça, o Jornal da Justiça fica por aqui no Brasil.